Artes e Espetáculos Brasil O historiador brasileiro nega a existência da escola de sagras. São Paulo, Brasil, 06 de Fevereiro, Lusa, a escola de navegação de sagras jamais existiu, sendo apenas um mito construído pelo fervor nacionalista da historiografia portuguesa do período romântico do século XIX, a tese do historiador brasileiro Fábio Pestana Ramos, no seu mais recente livro Por Mares Nunca Dante Navegados, resultado de dois anos de investigação em diversas bibliotecas de Portugal e do Brasil. Não há prova factual, como vestígios arqueológicos ou documentos originais, que possam comprovar a existência de uma escola em sagras, afirmou a agência Lusa o historiador, neto de portugueses da Ilha da Madeira. Pestana Ramos salientou que as citações sobre a escola de sagras, supostamente criada pelo infante de Henrique para desenvolver tecnologias náuticas, são baseadas apenas numa fonte inglesa. Na verdade, as citações são baseadas no único mapa de um pirata inglês que registrou algumas construções em sagras na época, nada referente à existência de uma escola de navegação, disse. No século XIX, o historiador português Oliveira Martins teria utilizado a existência de sagras na construção romântica de uma identidade portuguesa que incluiu amplo domínio de tecnologias náuticas. De facto, existiu apenas a introdução de algumas disciplinas náuticas na Universidade de Lisboa pelo infante de Henrique, afirmou o historiador. A tese da inexistência de sagras já foi defendida também pelo historiador brasileiro Tomás Marcondas de Sousa, em 1953, e pelo português Luís de Albuquerque, em 1990. O livro do historiador brasileiro, ainda sem previsão de lançamento em Portugal, aborda a aventura das navegações, a motivação dos portugueses ao embarcar, a difícil vida nas travessias e a chegada em África, Índia e no Brasil. Tempestades, calmarias e naufrágios criavam um inferno a bordo, com uma luta desesperada pela sobrevivência, enquanto o desembarco em terras desconhecidas também representava grande perigo. O historiador salientou que era comum a utilização de crianças nos navios, dada a falta de mão de obra adulta, inclusive para os trabalhos mais pesados. Como era um sinal de mau agoro, as mulheres viajavam disfarçadas de homens, o que não evitava a ocorrência de violações, muitas vezes coletivas. Uma mulher a bordo era sempre um foco de tensão, motivo de grande transtorno, no meio de uma tripulação maioritariamente masculina, talvez por isso era considerada símbolo de azar, afirmou. As mulheres violadas coletivamente por um grupo de marujos eram consideradas culpadas pelo crime de incitação e encarceradas em prostíbulos, logo após o desembarque no Brasil. Por essa razão, muitas mulheres violadas coletivamente preferiam não denunciar o facto para não correr o risco de passar o resto da vida trancada num prostíbulo, afirmou. A maioria dos embarcados satisfazia os seus desejos sexuais com outros homens, em relações consumadas pela força ou pela hierarquia, que obrigava os mais humildes a satisfazer as vontades dos superiores. O historiador sustenta a tese de que, ao contrário da historiografia tradicional, o Brasil não era visto como paraíso, terra de oportunidades pelos portugueses. O Brasil era considerado um inferno, um purgatório, para onde eram enviados os excluídos da sociedade portuguesa, como prostitutas, ciganos e servos que fugiam da vida servil, afirma. A visão de um Brasil paradisíaco também faz parte de construção histórica de uma identidade brasileira, num processo semelhante ao que representou o mito da Escola de Sagres para Portugal. Por ser considerado um verdadeiro purgatório, os portugueses nascidos no Brasil sofriam grande preconceito ao regressar a Portugal, principalmente nos séculos XVI. Eram chamados de reino, uma espécie de cidadão de segunda linha, coisa que não acontecia com os portugueses que nasciam em África, por exemplo, comparou. Muitos marinheiros conseguiam sobreviver aos naufrágios e passavam a viver entre os nativos, no início da colonização brasileira, apesar das doenças tropicais ou do bicho de pé, um das maiores preocupações dos portugueses. O historiador também contesta a tese de que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, em 1500, a partir de análise de documentos da época. Na minha opinião existe uma grande possibilidade de o Brasil ter sido descoberto por Barco Lumeu Dias ou por outro navegador português, entre 1488 a 1497, afirmou. Esse foi um período de intenso descortinar de novas rotas marítimas, que não podiam ser reveladas para não cair nas mãos dos ingleses ou dos espanhóis, concluiu. Mã, publicado. 8 de fevereiro de 2009, 08 horas 31 minutos 16 segundos, atualizado. 8 de fevereiro de 2009, 08 horas 31 minutos 16 segundos. Por. Cristina Sambado, RTP.